Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois é a chuva voltando pra terra, pras coisas do ar O Ageno Melo, meu amigo Ageno Melo, a da NTC, esse cara que sempre fala agora com os artistas Sempre que eu preciso, que eu mando uma mensagem, ele divulga lá o nosso trabalho E aí que está nessa batalha, ele já tocou muita música minha, também na NTC e na Difusora Eu tenho 17 cedas gravadas em 3DV2 E o Ageno estava no dia que o Zezo me convidou no ano passado no palco E chorou, agarrado comigo, lá no Alcora Estava no YouTube, o Zezo agarrado comigo Se emocionou porque começou comigo em Natal Foi meu sécladista em Natal E hoje ele está, bem graças a Deus, eu fico feliz com o êxito dele E eu estou na batalha O Zezo disse, Rubens, lembra quando você, quando a gente ganha 30 reais de caixinha? Eu disse, lembro O meu não aumentou quase nada, o seu não aumentou pra 30 mil Pra 40 mil Mas eu estou na batalha, a gente não melo aqui, ó A RTC É nóis Ao vivo Aqui direto O meu não aumentou aqui Papaleguas? Isso aí, ó Rubens, vou direto aqui do Papaleguas Papaleguas, aqui na principal da apolição de número 4 Aqui no Papaleguas Rubens, Rubens, na motoshow impinerante Percorrendo toda a cidade Daqui eu vou para o tempo do Trita Lá do Carlos Cavalcante, né Da cor do velho Percorrendo na motoshow impinerante Para levar o fone cada dia pra casa, viu Não se acanha um realzinho Eu posso ir até você, viu Eu solto o microfone É só você levantar o braço Eu não quero ser incômodo Eu vou até você pegar um realzinho Um real de um, um real de outro 50 pessoas, 50 reais Eu arrumo aqui Mais 50 lá na frente Se eu passar em 10 bares Eu levo 500 reais pra casa Onde num bar fixo Às vezes eu arrumo 200 Pra ficar 4, 5 horas Aqui é 5 minutos 10 E dá certo É, dá certo É, dá certo É, dá certo É, dá certo